Fala, pessoal! Bem-vindos ao canal de Unifogames, Giovanni que falou justamente com... E aí, galera! Estão dando na área! E todos que estavam esperando esta, não? Chegou o grande dia, né? Felizmente... Não, felizmente vai sair das nossas mãos aqui o PCzinho. Um PC de 7 contos, galera! Nós montamos um computador com 7 reais! Era 10? É 7! 7 reais! Não, setão! Só gastamos 7! Exatamente, tá? Graças aos nossos amigos aí, inscritos do canal, Eles ajudaram a colaborar e colaboraram com doações, né, Xandão? Nesse PC aí com placa de vídeo, nós doamos memória... Galera, fizemos aí um... Montamos um PC maneirinho com o intuito de estudar por 7... Gastamos só 7 reais, cara! Tem noção de que é isso nos dias de hoje? Um PC de 7 contos, cara! Sabe da hora que a gente arranjou esse PC de 7 contos? A galera deve saber, né? Não, eu nem lembro! Foi o Ferro Velho lá! Passando no Ferro Velho, eles compramos lá do rapaz lá 7 reais! Vem o quê? No Core 2 Squad, meu parceiro! Core 2 Squad, galera! Então compramos um computador no Ferro Velho, foi 7 reais que a gente... Que nós pagamos, só que ele não veio assim como a gente vai mostrar aqui pra vocês! Ele veio, né, veio com o Core 2 Squad, veio meio sujinho, meio, né... A gente botou pra funcionar lá, acho, não foi? Foi! Botamos pra funcionar e graças aos nossos inscritos aí, eles doaram algumas peças, a gente conseguiu montar um PC, conseguiu dar uma melhorada nele... E hoje a gente vai ter oportunidade de disponibilizar pra quem não tem PC, beleza? Então, vou apresentar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês o PC de 7 reais! Galera, esse aqui é o nosso PC de 7 reais! Primeiramente, vai ser nesse vídeo que é pra você comentar! Você tem que comentar o quê, Xandão? Tô sem PC pra estudar... Bota aí, hashtag, tô sem PC pra estudar... Tem que comentar, se não comentar, né, Xandão? Você não vai estar concorrendo... É esse comentário, o que vai ser válido é esse, que tiver a hashtag e essa frase... Essa frase aí... Tô sem... Hashtag, tô sem PC pra estudar... Você vai colocar... Porque o intuito desse PC, claro que você vai jogar, que a gente tá botando os jogos aqui... Mas o intuito dele vai ser pra estudar, pra fazer vídeo aula aí... Pra quem não tem, galera... Quem não tem PC, esse PC aí vai ser de grande ajuda, tá? Eu sei que não é um PC top, mas foi o que deu pra montar, né? Todo mundo sabe como é que tá os preços dos rádios, né? Placa de vídeo... Então, cara... Só que, ó, isso aqui, ó, já tem uma placa de vídeo... Né? Lá essas coisas, mas tem uma placa de vídeo... Então, tá legal... E o intuito desse PC é o quê? É pra estudar, galera... Pra você chegar na sua casa, estudar... Assistir suas vídeo-aulas aí... Beleza? E também jogar um emulador, né, galera? Aqui ninguém é de ferro, então tem que jogar, beleza? Então você tem que comentar aí... Hashtag tô sem PC pra estudar... Automaticamente você vai estar concorrendo a esse PC... Lembrando... Galera... Quem tem PC... Cara, não tem necessidade nessa, não... Quem não tem PC, galera... Deixa essa oportunidade pra quem não tem computador... Porque não tem como a gente controlar... A gente não sabe... A gente não tá em todos os lares de brasileiros... Como a Positivo tá... Entendeu? A Positivo tá em todos os lares de brasileiros... Então a gente não tá, galera... Então, infelizmente... Vai depender de cada um... Peço ajuda de vocês aí... O pessoal que tem PC... Por favor, galera... Comenta outra coisa, mas não comenta isso... Deixa realmente pra quem... Está necessitando de um computador... Não é questão de ser rico ou pobre, galera... Porque tá tudo caro... Como eu sempre falo aqui, beleza? Isso aí... E outra coisa... O frete é por conta do PNB... É isso aí, galera... O frete vai ser por sua conta... Porque... Ganhou? Ganhou? Tem que pagar o frete, galera... Porque tá brabo... Tá brabo... Isso aí... Se for do Rio de Janeiro, Xandão... Se for um lugar assim... Muito, muito longe... O frete for... Cara, eu posso até rachar... Aí a gente racha o frete, beleza? Se for muito, muito caro... Beleza? Então você vai comentar... Hashtag... Tô sem PC pra estudar... Tudo junto... Hashtag... Tô sem PC pra estudar... Beleza? Vou aqui mostrar a configuração rapidão, Xandão... Então... Qual é o nosso computador, galera? Gabinete aí famoso da Pose, tá? É um gabinete... Não é um gabinete novo, galera... Mas é um gabinete aí que... É... Tá cumprindo bem com o papel dele... Que é proteger, né? E dar uma estética... É... Né? Vamos dizer assim... Mas tá aí... Tá... O drive de DVD funciona também... Tá? Bom... Da última vez funcionava... Sempre agarra a gavetinha... Enfim, Xand... Algum telecurso 2000 aí... Entrada aqui, ó... Tem cartão de memória... Às vezes você tá no celular e quer passar alguma coisa... Então tá funcionando... Reset... Só a entrada USB aqui desse lado aqui não tá funcionando... Mas a outra tá... Então tá show de bola... Beleza? O gabinete, galera... Tá com marcas de uso... Mas como eu falei pra vocês... Isso aí é só pra proteger e pra... É... Comportar os outros... Os componentes... Beleza? Então vamos começar aqui a nossa configuração... Fontezinha bomba aí... PC top, galera... É uma fonte que vai atender bem essa configuração... Eu acho que não teve nenhum tipo de problema... Quem tiver incomodado... Fala... Ah, que fonte é essa? Manda aqui pra nós, né... Não... Simplesmente assim, galera... Criticar... A gente tá cheio... Rise Mode Cooler Z1, galera... Coolerzinho... Zero bala da Rise Mode... Mentira, galera... É o Z2... É o Z2... Z2... Cooler da Rise Mode da Z2... Z2 aí... Muito top... Tá com 4GB de memória RAM e com dissipador... É da Kingston... É da G-SQ... Da G-SQ aí... 2... É... 2x2GB aí... É... DDR800... DDR2, tá... Totalizando 4GB... Totalizando 4GB... 800... 800... Boladão... Placa-mãe é a GT 210... É... 210... 210 de 1GB... Se o cara chegar e falar... Ai... Pô... A GT 210 não dá pra nada... É... Te recomendo... Você entrar aqui na descrição... É... Pegar o e-mail e mandar uma placa de vídeo boa pra nós, né... Não... Tá tudo caro, beleza... Beleza... Então tá com a GT... É... É... 210 de 1GB... Está com o nosso HD de... 500... É 500GB? 500GB, galera... Pra armazenar bastante coisas aí... Tá... Se eu jogo os torrentes... Beleza... Então tá aqui o HDzinho de 500... E galera... Placa-mãe... Da Pose... Nossa amiga Pose... Que não pode faltar, né... Tá... Mas tá funcionando DDR2775... E o nosso processador achando... Tu lembrou? Acho que é o Core 2 Quad... Q8300... Eu acho... Eu acho que também... Isso aí... O Core 2 Quad... Q8300... Galera... O nosso processador... É um processador de 4 lucros, tá... É uma maquinazinha legal... Dá pra você estudar... Dá pra você jogar emulador... Como a gente vai mostrar pra vocês... Mas o principal intuito que você quer estudar... É proporcionar a você... Que não tem um computador... Tá sofrendo no celular... De cegueira... Então... Tá aí... Né... Esse PC aí... Deixa eu ajudar o que o Xanon... Pra sofrer de cegueira... Dá pra ver? Dá, né... Então esse PC é pra quem quer estudar, galera... Vai dar pra jogar? Claro que vai dar pra jogar... É um PCzinho... Que tem uma plaquinha de vídeo... Maneira, tá... Mas galera... O intuito aqui é pra você estudar na sua casa... É importante a gente falar isso... Porque... É... Vai ter gente... Ai, computador lixo... Ai, mer... Caraca, meu celular tem mais memórias que esse computador... E aí, Xanon... O que que tu fala pra esses... Malucos que chegam aí do nada falando essas paradas aí... Doida... Tomara que o seu PC quente... Boa, boa, boa... Caraca, cara... Tomara que o seu PC quente... O seu celular quente... Aí você vai sentir na pele... O que que é comprar um PC... Com valor alto, tá... Agora... Agora qualquer... Meu Deus do céu... Agora qualquer não tem condições de comprar PC, galera... Que essa... Mas é isso... E o computador tá aqui... Então você vai ter que comentar... Hashtag... Tô sem PC pra estudar... É... E você vai ter concorrendo esse PC... Como eu falei... Você... Qual é... O que que é preciso pra estar participando disso aí... Ah, ser inscrito no canal, né... Deixar aquele like... E comentar... E comentar... E ser inscrito também no Instagram... Vai lá no Instagram também... Segue... Segue... Segue no Instagram... Todas as redes sociais, galera... Que esse aqui... Não vai ser a única doação aqui... Vai ter também na... Na... No Roxinho... Do Xandão... Vai ter lá na Twitch também no meu canal... Vai ter um PC Gamer lá... Só pra galera que é Prime... Tá... Isso aí... Tá... E vai ter no Instagram também do canal... Então fica de olho... Por que, galera... Porque se você não... Vai ter cara que é membro... Mas não se preocupa... Agora... Se você for um cara maneiro... Ah, não ganhou mais... Tem a próxima... Cara... Tem a próxima... Vai ter a próxima... Vai ter outro... Vai ter outro... Então você vai lá... Se inscreve no Instagram... Tudo aí nas redes sociais... Beleza... Então vamos começar aqui com o nosso jogo aqui... Colocamos o... Que jogo é esse? Esse é o PUBG Mobile... É o PUBG Mobile... Esse vai acabar, né... O Lite vai acabar... Esse aqui é o Lite não, né... Esse é o Mobile... Ah, esse aqui é o Mobile... Então botamos o PUBG aqui... Só pra mostrar pra vocês, galera... Não é o intuito... Muito... Mostrando pra vocês... Mas não é o intuito de mostrar games aqui... Mas mostrar que a máquina... Ela tá funcionando perfeitamente, tá... O intuito dos testes aqui... É mostrar que a máquina tá funcionando... Qualquer possível problema... A gente vai resolver... 49 graus... Aí... 71% uso... Caraca... 91% uso... Cara... Tá sugando tudo aqui... Placa de vídeo e processador... Não tem nem calma... Memória é o que tá... Aparentemente mais tranquilo aqui... Aqui tá 21... 25 FPS, tá... Então, Xandão... Vai começar não? Tá tudo no feio, né... O gráfico tá tudo no feio... Então vamos aguardar aqui, ó... E já volto com o jogo... Já... Jogando... Então, galera... Emulador aberto aí... Xandão... Demorou um pouquinho, foi? A internet tá ruim aqui, galera... Mas abriu o emulador... Ser sincero com vocês... Não tá muito jogável, galera... A placa de vídeo tá chegando... Nos seus 99% de uso... Tá... Com essa placa de vídeo... Mas o jogo tá aberto aí, né, galera... Talvez esse emulador mais leve, né... Esse aqui é o qual? Qual? É o Game Loop... É o Game Loop, galera... Dá pra jogar... Só que, galera... Tá muito lento... Tá na faixa dos 20 FPS... Como eu falei pra vocês aí, galera... Infelizmente foi o que deu pra montar... O intuito desse PC não é pra você... Ah, jogar... O intuito desse PC é pra você estudar... Esse tipo de coisa, tá... Embora ele rode alguns jogos... Xandão... Pra melhorar esse computador... O que que dá pra fazer? Placa de vídeo... Botar uma placa de vídeo... E um SSDzinho, né... Já fica já bom, já... Ah, qual placa de vídeo eu posso colocar, cara... Qual placa de vídeo? Qual GTX... Hã? Qualquer GTX... Qualquer GTX aí... O qual? O GTX 750... Fica maneirinho, né... GTX... Dá 550 pra cima, né... Fica ótimo, cara... Então... Você ganhando esse PC, galera... Já é uma oportunidade pra você estudar... E até jogar... Tá... Infelizmente a gente só tem essa placa de vídeo disponível agora... No momento... Mas... Mais pra frente aí... Se você quiser melhorar... Quiser jogar... Galera... Esse aqui é um Core 2 Squad... É um 775... Se você fizer upgrade de placa de vídeo... Já vai... Dá pra jogar um joguinho maneirinho... Só que, galera... Tá muito caro a placa de vídeo... Tá... Muito caro... Mas tá aí... Isso aqui é um vídeo mais mostrando... Que a máquina tá funcionando perfeitamente, né... Xandão? É isso aí... Tá funcionando certinho... Não ficou numa... Num taxa de FPS agradável pra jogo... Tá vendo... Tá na casa dos 20 FPS... 19... Isso, claro... Que depende da configuração que você vai fazer, né... Xandão... Às vezes o cara consegue configurar... Aqui tá na resolução... É... 1600, né... Tô... Eu diminuí... Eu diminuí... Tá... 560... 560, galera... 580 com 560... 720p... Então tá abaixo de 720p... Às vezes... Às vezes o cara ninja também consegue fazer, né... Botar pra rodar maneiro... Tá... E o outro emulador que dá... Ou... Exatamente... Tá... Mas pra mostrar pra vocês que a máquina tá funcionando... Dá pra jogar um emuladorzinho... Tá... Claro que não vai dar pra jogar uma taxa de FPS alto... Mas... Tá aí, galera... Esse é o PCzinho de 7 conto... A grande vantagem que dá pra fazer aqui... É você botar uma placa de vídeo melhor, né... Xandão... De... De... Trocar a fonte também... Tá, galera... Então... Dá pra rodar... Dá pra... Mais ou menos... Mais ou menos... É mais... Como isso é um PC mais pra estudar, galera... Pra fazer vídeo aula aí... Pra você estudar em casa, né... Primeiro estuda... Aí... Apareceu a oportunidade, né... Xandão... Já... Bota uma placa de vídeo... Exatamente... Bota uma placa de vídeo... Pan... Depois, mais pra frente... Você vende o PC, né... Xandão... Vende aí as peças... Depois monta o melhor... Pega o Interposer, né... Pode ser, né... Então você tem que comentar aí... Como é que é a hashtag... Tô sem PC pra estudar... Hashtag... Tô sem PC pra estudar... Comenta nesse vídeo... Que daqui a... Lá pra terça-feira... A gente vai... É... Ver o... O vencedor, né... É isso aí... Em todo isso, galera... Semana que vem... A gente vai ver lá... Quem foi o grande... Felizado, beleza... Lembrando que é só pra quem não tem PC, galera... Pra você que já tem um PCzinho, galera... Relaxa aí... Que vai vir coisa... Boa também pra vocês... Mas deixa isso aqui... Só pra quem não tem PC... Que o intuito desse PCzinho aqui... É pra quem não tem um PC... Quer estudar aí... Né... Não... Não tem um computador... Tá no celular... Tá gastando a vista à toa... Beleza... Só comentar a hashtag... Tô sem PC pra estudar... Que esse PC pode ser seu... Beleza... Não é grandes coisas... Mas... É o que dá pra montar, galera... Garanto que a gente tá fazendo... Vai fazer alguém feliz com essa máquina aí... Né... Nossa parte a gente tá fazendo... É isso aí... Beleza... Então... Até o próximo vídeo... Valeu...